Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de caixas E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de caixas E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dão A vozinha que chorou em todo o Brasil Para de olhar pra mim assim, se começava até o fim Porque eu gosto de descer, sei que eu faço bom showzinho Vão na lista de ela no escuro, você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Para de olhar pra mim assim, se começava até o fim Sei que eu gosto de descer, sei que eu faço bom showzinho Vão na lista de ela no escuro, você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Puxa, meus amados, eu perco nos teclados Cê tá achando que eu sou chiclete Que me mastiga mas depois esquece Oi, tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Que eu mando escolher a parte do paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar a balinha Cê vai beber, vai chorar a balinha Oi, se prepara Que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar a balinha Cê vai beber, vai chorar a balinha Manda uma luz especial pra o posto Sul, a rocha de bananeiras O pessoal tá assistindo a live Juliana Silva pra você Você poderia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de falar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Do que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar, mas do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me importam, mas me ferem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Então, aqui doendo, eu tô indo embora com minha ficha linda De saudade, de cabeça erguida Vou beber, mas não vou recair Só você vai precisar de mim Então, aqui doendo, eu tô indo embora com minha ficha linda De saudade, de cabeça erguida Mas não vou recair Só você vai precisar de mim Pra me girar no fundo desse poço que eu saí Quando é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Mas não vou passar mensagem Isso é verdade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu peixe na boca Quando nasceu e liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu peixe na boca Quando nasceu e liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Então este mais um lado Aperta o meu teclado Seja Juliana Silva pra você Abandonado, vento de um abertamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida aqui Por causa de um coração gelado Amor e raiva Amor e raiva Não há mal Porta reta E os quadros tudo quebram É o que tá tendo Pedeço de um coração gelado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Sapendo Após sinal do meu peixe na parede Após sinal Desce o recado Após sinal Desce o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Após sinal Desce o recado Após sinal Desce o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Cadê o amor que você me trocou Que falou que era melhor que o meu Tô vendo que o mar que fechou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo me reclamar Se aquecendo meu cobertor Não deixa o que eu vou dizer não Não, 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 não vou E passa lá em casa, tira minha roupa Calma que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E passa lá em casa, tira minha roupa Calma que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E aí E aí De pronto eu corri atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo bem eu fiz, não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Beijo, olheu, 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 olheu E veja essa mesa assim Mas vai saber, gostou da traição Porque eu não consegui essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança jogue afora Ah, ah, ah Você foi capaz Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi capaz Você foi capaz Sou Juliana Silva pra você